Seria ótimo poder instalar o NHN na nossa VPS com rapidez e facilidade, sem precisar ter conhecimento técnico de infraestrutura. E é isso que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo. Eu sou o André Rodri, e nesse canal eu te ensino a fazer aplicativos, agentes de IA, microSaaS, tudo com a inteligência artificial, sem que você precise saber programação. Bom, então vamos aqui pra tela do meu computador, pra gente poder começar? Bom, e a minha VPS, eu gosto de hospedar ela aqui na Hostinger, e eu deixei um link aqui na descrição onde você pode conseguir um desconto muito bom, e além de você ter o desconto, você também ajuda a apoiar o canal. Eu vou escolher esse plano aqui, da KVM1, mas eu recomendo muito que vocês comecem pela KVM2. Se vocês quiserem fazer automações, agentes de IA, e trabalhar no NHN em produção pra muitos clientes, você vai ter muitos workflows, eu recomendo começar a partir do KVM2 ou KVM4, porque ele dá dois núcleos de vCPU, 8GB de RAM, 100GB de espaço em disco, 8TB de largura em banda. Aqui na KVM4 ele dá quatro núcleos, 16GB de RAM, então é muito bom pra você que quer trabalhar em produção com o NHN. Se você só quer fazer teste ou aprender o NHN, o KVM1 já vai ser suficiente pra você. E é esse plano que eu vou estar escolhendo pra fazer essa demonstração aqui pra vocês. Bom, aqui eu vim pelo link que tá na descrição com o desconto. 24 meses você só paga R$22,39 por mês aqui no KVM1. Eu vou escolher um mês porque eu só vou demonstrar pra vocês. Depois eu vou apagar todas as senhas e as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo. Eu recomendo que você faça backups automáticos diários. Você vai pagar um pouquinho a mais por mês, mas eu recomendo muito, porque se você tiver algum problema, o backup automático vai te salvar demais, porque você vai poder voltar ao que era. Da forma que eu vou instalar aqui, eu nunca tive problemas, mas é sempre bom prevenir. Então, escolha sempre com backup diário. A localização, a gente vai escolher a de melhor latência, que é o Brasil. O sistema operacional, você vai vir aqui em sistema operacional simples. Não vai escolher esse com painel e nem esse com a aplicação. Você vai vir no simples. Eu estou usando o Ubuntu 24.04 LTS. Esse é o que não me deu problema, é o que funcionou pra mim. Então, eu recomendo que você também use esse. Se você quiser testar o 25, você pode testar, mas o que eu estou usando e o que está funcionando pra mim é esse daqui. Eu vou em confirmar. Aí, a gente vem aqui em continuar. Aqui vai ter um formulário pra você colocar as suas informações de compra. Aí, você só vem em continuar. Aqui em pagamento, eu vou escolher cartão. Vou concordar com os termos. Vou em enviar pagamento. Agora, eu vou preencher rapidinho aqui as informações do cartão. Depois que eu preenchi tudo, eu vou em enviar pagamento. Pronto, pagamento confirmado. Aqui, a gente vai criar uma senha root pra gente poder acessar o terminal da nossa VPS. Depois que digitar a senha, a gente vai em próximo. Aqui, um recurso gratuito que eles fornecem pra gente. A gente aceitou aqui. Finalizar configuração. Agora, a Hostinger está iniciando a configuração aqui do VPS e é rapidinho. Ele já terminou. Agora, aqui, a gente vem em gerenciar a VPS. E aqui, estamos dentro do painel da VPS. Esse aqui é o IP da VPS. Depois, eu posso mostrar com mais detalhes como que você mexe aqui nesse painel. Mas vamos ao que interessa, que é a instalação do NETN. O instalador que a gente vai utilizar pra fazer a instalação das aplicações lá na nossa VPS vai ser o instalador Orion. E eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês também possam acessar. E é só vocês acessarem o site e vocês vão vir aqui pra copiar o código do setup. Apenas isso. Você só vai clicar aqui, copiar esse código. E aqui na nossa VPS, a gente vai aqui em cima nesse botão terminal do navegador. Vamos clicar lá. E aqui estamos dentro do terminal. Pode parecer complicado pra iniciantes, mas seguindo passo a passo aqui é muito tranquilo de se fazer. Agora a gente vai colar aquele código que a gente copiou lá do site Orion e vai colar ele aqui. Eu colei aqui o código. É só eu dar Enter. E agora ele vai iniciar o instalador Orion. É só você esperar ele terminar aqui o processo. Aqui ele tá iniciando o instalador, fazendo o upgrade. Ele não vai ocupar espaço aqui da sua VPS. Ele só tá inicializando ela aqui, mas ele não tá instalando nada. O que ele vai instalar vai ser as aplicações. Aqui ele vai mostrar esse aviso que as aplicações disponíveis são open source. Então ele deixa o crédito aos desenvolvedores. Você só vai colocar um Y aqui pra confirmar. E a gente já tá dentro do menu de ferramentas. Pra que o NHN funcione, a gente precisa instalar o Tryfic e o Portainer primeiramente, que é onde vamos instalar as aplicações. Pra gente poder configurar as stacks, atualizar. E aqui na lista, o número 1 é referente ao Portainer. Então vamos digitar ele. Ele vai começar o processo de instalação aqui do Portainer. Só que a gente precisa ter um domínio pra isso. E eu recomendo também que você adquira esse domínio, caso você não tenha, lá na Hostinger. Porque ele é um domínio muito bom. E também pelo link você vai conseguir o domínio. E o que a gente precisa fazer é um domínio, por exemplo, portainer.oriondesign.art.br. Ele deixou aqui. Mas a gente vai fazer com o nosso próprio domínio. E o que a gente vai fazer é vir no Cloudflare. O Cloudflare, ele é muito bom pra fazer esse direcionamento das DNS de forma rápida pelo mundo todo. Então eu recomendo muito que você pegue o seu domínio e coloque ele aqui. Então quando você fizer o login aqui no Cloudflare, você vai ter aqui, aqui na página inicial, você vai ter o seu domínio. Eu já coloquei o meu aqui, andreerodri.io. Eu vou clicar nesse domínio. Aqui dentro do domínio, eu venho em DNS, registros. Aqui em registros, aonde faremos os apontamentos lá pro IP da nossa VPS. Nós vamos aqui na nossa VPS. Vamos aqui em configurações. E nas configurações, temos aqui endereço de IP. E esse daqui é o endereço de IP da nossa VPS. Nós vamos copiar ele, ctrl-c. Vamos lá na Cloudflare. E aqui, a gente vem em adicionar registro. O tipo do registro, ele vai ser tipo A. E aqui vamos colocar o nome VPS, pra que a gente fique com o endereço vps.andreerodri.io. Então você vai poder continuar usando o seu domínio pra o seu site, ou pra outra coisa que você quiser. E vai ter esse VPS na frente. E aqui é onde a gente vai colar o nosso IP. Então ele tá aqui. Colamos aqui. Esse botão, a gente vai deixar sempre desativado, ok? Eu vou colocar aqui, VPS, teste. E aí, é só clicar em salvar. Pronto. Colocamos o nosso endereço de IP aqui. Esse aqui é o endereço geral pra todos os apontamentos que a gente vai fazer da nossa VPS. Mas precisamos agora criar o endereço pro Portainer. Então pra isso, o que que faremos? Vai ser adicionar outro registro aqui. E agora, a gente vai adicionar um CNAME. E aqui no CNAME, vamos colocar o nome painel. Eu não gosto muito de colocar os nomes originais. Por exemplo, Portainer, NHN, porque isso pode dar algum problema, algum conflito ali, porque eles têm um domínio real. Então eu prefiro colocar outros nomes que identifiquem a ferramenta. Então eu vou colocar aqui, painel, teste. Aqui no destino, pra que eu não precise fazer um monte de tipos AS aqui, e coloque em todos o IP da nossa VPS. E vamos colocar VPS, teste. Que eu coloquei VPS, teste, pra que eu saiba qual que eu preciso apagar depois. Ponto. André. Rodri.io. Então esse painel, ele vai estar ligado a esse destino, que é a VPS, teste. E se eu colocar todos com esse mesmo destino, se a gente precisar mudar o IP da nossa VPS, a gente não vai precisar alterar o IP em todos. A gente só altera aqui na VPS, teste, nesse tipo A, a gente muda o IP, e todos que a gente colocou o destino pra essa VPS vão alterar automaticamente, a gente não precisa fazer mais nada. Então é muito melhor colocar dessa forma aqui. Aqui vamos desabilitar esse status de proxy aqui também, deixar assim, desligado. E aí a gente vem aqui em salvar. Agora que a gente tem aqui o painel de teste, que é paineldeteste.andrerodri.io, vamos voltar lá pro terminal, e aí a gente vai colocar aqui paineldest.andrerodri.io. Então esse daqui vai ser o endereço do nosso painel lá no Portainer, pra que a gente possa mexer nas ferramentas. Colocando aqui, a gente pode dar um Enter. Agora ele quer um usuário para o Portainer, por exemplo, admin. Então, usuário, eu vou colocar André Rodri, por exemplo, dou um Enter. E agora aqui ele vai pedir uma senha. No mínimo 12 caracteres, use letras maiúsculas e minúsculas, um número e um caractere especial. Por exemplo, arroba senha 1234. Então eu vou colocar arroba senha teste 123. Essa daqui vai ser a minha senha. Não façam esse tipo de senha, tá? Faltou colocar a letra maiúscula. Então deixa eu colocar o S maiúsculo, senha teste 123. Vamos ver se agora vai? Beleza, agora vamos escolher um nome para o servidor. Então eu vou colocar André Rodri. Agora um nome pra rede interna. Então eu vou colocar RodriNet. Agora ele tá pedindo um endereço de e-mail válido. Vou colocar contato arroba andrérodri.io, que é o meu contato ali da Hostinger. Agora aqui ele vai mostrar os dados pra gente verificar se eles estão corretos. Painel teste.andrérodri.io. André Rodri, senha teste. RodriNet, tá tudo certo. Aí a gente vem aqui, digita um Y e coloca pra ele iniciar. Ele vai começar a instalar a Trific e configurar na VPS e depois ele vai instalar o Portainer. Aqui nesse site whatsmydns.net podemos testar se o nosso domínio já foi propagado. Se você usa Cloudflare, ele é muito rápido. Então, painel test.andrérodri.io. É um sename. Vamos procurar aqui. Ele já tá propagando aqui. Então ele é bem rápido. Vou atualizar aqui. Já tá praticamente propagado pelo mundo todo. Então ele vai dar certo aqui. Bom, aqui ele vai instalar o Docker Swarm. Isso aqui é muito importante. Então ele vem... Essa configuração do instalador Orion. Ele já vem com tudo o que precisamos pra instalar o NTN da forma correta, da melhor forma, mais escalável, no modo fila. Então é muito bom esse instalador. Eu realmente não tive problemas com ele. Aqui ele tá instalando a rede interna, instalando o Trific, criando a stack, o deploy da stack. Ele tá esperando. O Trific está online. Aí agora aqui ele começou a instalar o Portainer. Tá criando a stack também. Esperando estar online. Agora o serviço está online. E ele tá criando a conta no Portainer com aquelas informações que eu passei lá no início. A conta de administrador foi criada com sucesso e agora ele tá gerando o primeiro token. Essas configurações, se você fosse fazer na sua infraestrutura manualmente, é bem complicado de se fazer. Mas aqui ele faz tudo isso aqui pra gente, rapidinho. Bom, aqui ele finalizou e ele já me deu o domínio do Portainer, o usuário e a senha. Então vamos lá nesse endereço. Deixa eu copiar aqui. Eu vou colar aqui. E aqui estamos entrando no login do Portainer. O usuário André Rodri e a senha. Vamos pegar a senha aqui. André Rodri. Vou colar a senha aqui. Tá aqui a senha que a gente fez. E o login. E aqui estamos dentro do painel do Portainer pra que a gente possa instalar o NHN. Duas stacks, três serviços, três containers, dois volumes. Quando a gente vem aqui em stacks, a gente pode ver que o Portainer tá instalado e o Tryfic, ele já instalou tudo aqui que a gente precisaria fazer manualmente. Ele já fez tudo aqui bonitinho pra gente e da melhor forma. Então agora vamos lá instalar o NHN. Aqui a mensagem. Deseja instalar outra aplicação? Vamos colocar aqui sim. E agora voltamos aqui pro menu das ferramentas. E o NHN, ele tá aqui na posição 6 da lista. Então vamos colocar 6 e vamos dar Enter. Aqui ele tá mostrando que essa configuração que eu peguei, que era a mais fraquinha, ele só tem dois CPUs e dois GB de RAM. E ele não é bom pra o NHN. Então como eu tô só fazendo um teste aqui, eu vou rodar assim mesmo, mas você vai pegar a partir daquela KVM2 que eu te falei. Vou colocar aqui que eu quero continuar mesmo assim. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa lá na Cloudflare. Vamos criar o nosso domínio pra o NHN. O NHN, ele trabalha com dois domínios. Então você precisa ter um de Workflows, que é o painel, e também o de Webhooks. Então vamos lá criar esses dois. Aqui no Cloudflare, vamos em Adicionar Registro. E agora você já sabe. A gente vem aqui, CNAME, o nome, a gente vai colocar WebhookTest e o destino, vpstest.andrerodri.io. E aí a gente desativa aqui, como você já entendeu. Então vai ficar webhooktest.andrerodri.io. A gente vem em Salvar. E agora vamos colocar o dos Workflows. Eu não vou colocar o endereço como NHN por aquele problema que pode acontecer. WorkflowTest, aí aqui, coloco CNAME, e aqui, vpstest.andrerodri.io. Deixo aqui esse botão desligado e venho e salvo. Deixa eu arrumar aqui com W a mais, WorkflowTest. Ok, Salvar. Beleza, então agora temos o WebhookTest e o WorkflowTest. Então vamos pegar o WorkflowTest, voltar lá para o terminal, vou colar aqui, WorkflowTest.andrerodri.io. Então esse vai ser o domínio para o NHN. A gente dá um Enter e aqui digite o domínio para o Webhook do NHN. Então vamos pegar lá o WebhookTest, volta aqui para o terminal, vamos colar, vamos colocar andrerodri.io. Então vamos dar Enter também nesse endereço e aqui vamos digitar um e-mail para SMTP para enviar as mensagens. Então eu vou colocar contato arroba andrerodri.io. Vou dar Enter também e aqui eu vou repetir o mesmo e-mail. Vou copiar, vou colar aqui, que vai ser o usuário. e aqui eu vou colocar a senha que eu utilizo no e-mail, arroba senha teste 123. E aqui o host do SMTP de e-mail, o da Hostinger. Ele já está até aqui como exemplo, então a gente vai pegar esse daqui, que é o da Hostinger. Se você usar um outro provedor de e-mail, você vai e pesquisa qual que é o host para isso e aí que você cola aqui, smtprostinger.com e eu vou dar Enter e aqui digite a porta SMTP do e-mail. Eu vou colocar a porta 587 porque ela é liberada. A 465 nem sempre são liberadas nesses provedores de VPS, então eu vou colocar 587, vou dar um Enter e aqui estão todas as informações do domínio do NHN. Eu vou colocar um Y aqui, que está tudo correto, vou dar um Enter e ele vai começar a instalar o NHN na nossa VPS com muita facilidade, rapidez. Se você tivesse que fazer isso aqui manualmente, você ia levar mais tempo, muito mais tempo que isso. Você precisaria ter muito mais conhecimento, mas aqui você só instala e aí você começa a usar e ponto. Então aqui ele está pegando todas as informações, está fazendo o deploy da stack do Postgres, porque é o banco de dados que o NHN precisa. Então ele já é instalado automaticamente aqui, você não precisa ficar instalando o Postgres, o banco de dados já está online, ele já instalou aqui. Agora ele está criando a stack do NHN, está pegando ali as informações do Portainer, então ele está acessando ali as informações para poder instalar automaticamente lá no nosso painel. O serviço NHN Webhook está online, o Redis, ele também instala o Redis, que é necessário, então ele já instala automaticamente, você nem precisa se preocupar com isso. O editor já está online, o Worker também já está online. Agora aqui, ele terminou de instalar o NHN na nossa VPS, o domínio do editor, que é onde vamos acessar o nosso painel. A gente vai precisar criar o primeiro acesso com um e-mail e uma senha. Então vamos para esse endereço aqui. Se a gente vier aqui no Portainer, pode ver que o NHN está instalado aqui nas stacks, Portainer, Postgres Traffic, se a gente clicar aqui, o editor, o Redis foi instalado, o Webhook, o Worker, então está tudo instalado aqui. Então, como você pode ver, a stack toda instalada aqui. Então vamos lá, vamos colocar o endereço aqui. E aqui está o NHN funcionando de uma forma rápida, sem complicações. Em poucos minutos conseguimos colocar ele aqui no ar. Aqui vou colocar um e-mail, o nome, sobrenome, aqui vou colocar uma senha e aí eu vou em próximo. Deixa eu preencher isso daqui e aí vamos começar. Aqui eles oferecem alguns recursos pagos se a gente colocar o nosso e-mail e aí a gente vai receber uma chave de licença para utilizar esses recursos. então colocar o nosso e-mail aqui e aqui clicar nesse botão para ele enviar a chave. Então vou clicar aqui, a sua chave está a caminho. Então eles estão enviando lá para o e-mail. Bom, aqui eles me enviaram a chave de licença, então eu vou clicar aqui para ativar e aí clicando ali a gente já vai estar registrado para essa edição da comunidade. Aqui estamos na versão 1.110.1 Então ele instala aqui as versões atualizadas. Se você quiser mudar de versão é só você vir aqui no Portainer. Aqui dentro da stack ela está como a Latest. Então se você quiser uma versão específica você coloca a versão que você quer ou deixa na Latest mesmo. Então se você souber que já tem uma nova versão é só você vir aqui você vai ativar esse Prune Services aqui e vai dar um update na stack e aqui um repull na imagem e um redeploy você só clica aqui em update ele vai derrubar os serviços aqui e vai atualizar e vai subir um novo serviço aqui. Então de uma maneira muito simples você consegue instalar o seu NHN e consegue atualizar e fazer essas configurações de forma muito simples para que você só se preocupe em estudar o NHN com as suas automações em vender para os seus clientes sem precisar se preocupar com essa parte técnica de infraestrutura poupando muito tempo da gente. Então se você gostou desse vídeo se eu pude te ajudar com esse vídeo considere se inscrever aqui no canal ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer mais conteúdo para vocês e aqui eu vou deixar duas recomendações de vídeos para vocês poderem continuar assistindo o canal e muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.